Putaria é o que tu procura, o Nogueira te chama, ele vai te fazer um convite Pra fazer o que tu ama, tu só faz o seguinte, que dessa forma anda Eu vou te fazer o pixie, 9-9 tu chama, o destino final, tu sabe que é na goma O que vai acontecer vai ficar na tua lembrança O DJ Nogueira vai te deixar de pé na bamba O DJ Nogueira vai te deixar de pé na bamba O que vai acontecer vai ficar na tua lembrança O DJ Nogueira vai te deixar de pé na bamba Pra que tu for explanar, só aumentou minha fama Se elas vim na direção, por favor tu não reclama Todas suas amigas eu vou deixar de pé na bamba Putaria é o que tu procura, o Nogueira te chama, ele vai te fazer um convite Pra fazer o que tu ama, tu só faz o seguinte, que dessa forma anda Eu vou te fazer o pixie, 9-9 tu chama, o destino final, tu sabe que é na goma O que vai acontecer vai ficar na tua lembrança O DJ Nogueira vai te deixar de pé na bamba O DJ Nogueira vai te deixar de pé na bamba O que vai acontecer vai ficar na tua lembrança O que vai acontecer vai ficar na tua lembrança O DJ Nogueira vai te deixar de pé na bamba O DJ Nogueira vai te deixar de pé na bamba O DJ Nogueira vai te deixar de pé na bamba O DJ Nogueira vai te deixar de pé na bamba Pra que tu for explanar, só aumentou minha fama Se elas vêm na direção, por favor tu não reclama Todas suas amigas eu vou deixar de pé na bamba Todas suas amigas eu vou deixar de pé na bamba Todas suas amigas eu vou deixar de pé na bamba Todas suas amigas eu vou deixar de pé na bamba Esse é o Nogueira porra